Mas agora a gente vai a nossa entrevista em estúdio, um assunto muito interessante pra você de casa. Olha só, o programa Minha Casa Minha Vida é uma política pública habitacional do governo federal e gerenciada pelo Ministério das Cidades para oferecer subsídios e taxas de juros reduzidas e tornar mais acessível a aquisição de moradias populares em áreas urbanas e rurais. Desde o início de sua criação em 2009, o Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 6 milhões de habitações. Aqui no Piauí, os imóveis do programa começarão a ser construídos ainda em julho. São 5.700 casas em todo o estado e 2.000 aqui em Teresina. Sobre esse assunto eu converso agora com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, James Guerra. Seja bem-vindo ao nosso estúdio aqui do Balanço Geral Manhã. Pra gente falar desse assunto, é um assunto que ele gera muita dúvida aí na população, não é isso? Como está apto a essa moradia? São 2.000 residências, tem todo um processo aí, mas quem tem direito tem que ficar atento, não é isso? Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado por estar aqui. Bom, você citou bem que o programa Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal e que ele é gerenciado pelos municípios. Ao município cabem basicamente duas tarefas, aquela de aprovar a documentação dos construtores e a de fazer o processo seletivo do mutuário. Ano passado o prefeito montou uma comissão especial reunindo todas as secretarias da prefeitura, sob coordenação lá da Sendu, e lá nós ficamos responsáveis por aprovar loteamentos, residenciais, tudo dentro da conformidade com a legislação do município e com a legislação ambiental. Nós fizemos o nosso dever de casa até com antecipação. Processos que demoraram um ano e meio, dois anos, dentro do trâmite normal da prefeitura, nós conseguimos dentro de 90 dias aprovar a ponto de nós hoje em Teresina sermos o município que primeiro apresentou projetos aprovados em Brasília. Ou seja, os primeiros processos do Minha Casa Minha Vida em trâmite lá em Brasília são do município de Teresina, dada essa agilidade que a prefeitura conseguiu proporcionar. Então isso a prefeitura autorizou 16 empreendimentos novos em toda a cidade, que totalizam mais de 2.400 unidades. Todos eles são apartamentos, são residenciais. Eles já estão melhor colocados do que os anteriores do Minha Casa Minha Vida, porque havia sempre uma reclamação de infraestrutura, havia uma reclamação de que não havia escola. Então todos esses terrenos já foram previamente selecionados dentro de critérios da Caixa Econômica e, portanto, esses residenciais serão inseridos dentro dos núcleos urbanos, de maneira que a infraestrutura vai estar acessível. Quanto ao perfil, a Caixa Econômica faz um checklist. Existem vagas que são reservadas para pessoas com deficiência, mulheres de família e uma série de outros critérios. Isso é a própria Caixa quem planeja isso. E a pessoa tem que estar no Cade Único do Governo Federal, que é um cadastro já previamente estabelecido, onde você pode consultar as informações de quem deseja obter o benefício. Feito isso, os empreendedores vão construir essas casas. Como já receberam os alvarás de construção, eles já estão... Eles é que estão com essa bola. Eles é que devem construir agora os imóveis. E aí, quanto tempo isso vai demorar, depende muito do construtor. Mas a Caixa Econômica só solicita da Prefeitura a seleção dos mutuários quando esses imóveis estão próximos de serem concluídos. É por isso que a gente não tem nenhum processo de seleção ainda em andamento, porque precisa de uma sinalização da Caixa de que esses imóveis estão prestes a serem concluídos e que a Prefeitura deve encaminhar essa demanda. Então, existe, do ponto de vista da documentação, a documentação pessoal de quem deseja obter esse imóvel e ela será feita oportunamente, mais à frente, quando esses imóveis avançarem. E existem os critérios que a própria Caixa Econômica e a Prefeitura utilizam. Por exemplo, a gente... Hoje, a Prefeitura vai entregar no mês de março 24 casas para as pessoas que estão em situação de abrigo. Então, automaticamente, essas pessoas não estarão mais no Minha Casa Minha Vida, já que já estão recebendo um imóvel pela Prefeitura de Terezinha. E, assim, existem imóveis feitos também pelo Governo do Estado e por aí vai. Então, esse cadastro é sempre atualizado, ele sempre precisa estar sendo refeito, mas a base dele é a pessoa estar no Cade Único do Governo Federal. Essa é a base dos dados. A partir daí, são feitos vários filtros e você, então, encontra no final desses filtros esse público-alvo que vai receber os imóveis da Minha Casa Minha Vida. Para a população, é esse cuidado, essa atenção especial ao Cade Único? Isso. Além da documentação pessoal e aquilo que disser respeito a alguma particularidade, se você é pessoa com deficiência, se você é idoso, se você é mulher-chefe de família, você tem que reunir a documentação que comprova tudo isso e que, mais à frente, acaba por beneficiar de maneira preferencial às pessoas que estão nessa condição. Secretário, o direito à moradia é um direito básico. É muito importante que Terezina esteja à frente disso, oportunizando e se enquadrando dentro desse programa para ofertar essas moradias a tantas pessoas que precisam. É verdade. A Caixa Econômica estipula que Terezina tem um déficit habitacional de 32 mil unidades. A gente vai receber uma parte pelo Minha Casa Minha Vida e também em recurso próprio pela Prefeitura. A Prefeitura vai estar entregando agora a primeira etapa no mês de março e o restante até o mês de junho de 112 unidades habitacionais doadas pela Prefeitura dentro do programa habitacional da própria Prefeitura de Terezina. Serão beneficiadas dessas pessoas ou desse programa aquelas pessoas que foram atingidas pelas chuvas em 2021. Portanto, aquilo que compete à habitação, a Prefeitura de Terezina faz o seu dever de casa, está entregando o residencial Leonel Brizola, tem um projeto aprovado, que só falta a Caixa Econômica aprovar, que é o Camboa, que são mais de 312 unidades, e tem o programa Minha Casa Minha Vida, onde a Prefeitura é parceira e a Prefeitura está à frente até do que lhe era exigido e hoje a Prefeitura de Terezina está bem posicionada quando você estabelece quais os municípios que já estão habilitados a nível de Ministério das Cidades. É isso, secretário. A gente agradece demais a sua presença aqui em nosso estúdio para essa conversa. Muita gente tem interesse no programa, quer uma moradia e a gente vai passar ao longo de todo esse período informando e prestando a informação que a população merece e precisa para ter realmente esse direito aí cumprido. A gente agradece. Um excelente dia ao senhor. A gente está à disposição lá na Sendu. Lá na página da Sendu a gente tem o cronograma do Minha Casa Minha Vida que as pessoas podem consultar. Não é o momento ainda de procurar em CRAS ou alguma coisa do tipo porque quem tem o seu cadastro único já tem, está lá e o processo seletivo deve iniciar de acordo com a perspectiva otimista que nós temos que os construtores vão avançar nas obras. A gente imagina que a partir de junho esse processo seletivo possa ser feito. Que bom. A gente agradece novamente. Bom dia a todos. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram arroba bgmanhã.pi combinado.